Fala nação, tudo bom? Ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbácio na área, tô aqui pra começar mais um vídeo neste Nubingão de alegria, de paz, de sossego. Só o domingo, porque o próximo jogo aí já é no meio de semana, a gente não sabe o que vai acontecer se alguma coisa vai mudar, se essa paz vai ser novamente retirada, assim como foi contra o Santos e hoje é justamente sobre esse dilema que eu quero falar com vocês, né? Agora vai, agora vai, será que o mínimo que foi prometido, que tá sendo difícil de ser alcançado, enfim pode ser buscado de maneira um pouco mais rápida do que vinha sendo, a tal da tranquilidade, a tranquilidade que não significa aí classificação pra um torneio continental e também não significa uma briga pra não cair. Bom, fica aí o questionamento e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Domingão, né, vocês estão percebendo que eu tô num local completamente diferente do habitual, tô no chai e fralda de minha prima, mandar até um abraço pra ela, pra Adriano, e tô aqui com a família e tudo mais, vendo, desfrutando um pouco mais desse momento de paz proveniente aí do triunfo do Bahia no dia de ontem, por 6x4 com a equipe do Goiás, nunca vou conseguir falar desse resultado porque realmente foi bem inusitado, não só pelo fato do Bahia ter vencido por esse placar, mas pelo placar em si, né? E enfim, quis sair um pouco aqui da resenha pra poder falar um pouco sobre isso com vocês, resenhar um pouco sobre essa questão com vocês, né? Já citei um vídeo, inclusive, opinativo após a partida, analisando os pontos positivos, os pontos negativos, ainda ali de maneira muito passional, ofegante, com o jogo acabando e chegando ao fim, já trazendo ali o meu pitaco. Além disso, a gente também já fez vídeo aqui falando sobre Cauli, muita gente botando o olho em Cauli, muita gente de olho no atleta. Eu, inclusive, tenho discutido isso com os amigos, eu acho improvável, bem improvável que Cauli seja negociado com algum time aqui do Brasil, né? Fala-se direto desse interesse aí do Palmeiras e tudo mais, mas eu acho bem improvável, eu acho que Cauli, ele, se for sair, é pra fora e por uma grana muito grande, mas eu nem quero pensar nisso agora, porque eu acho que ele tá imbuído em alcançar o objetivo dessa temporada e em construir uma história aqui. Eu, particularmente, vejo muito potencial em Cauli pra poder se tornar um ídolo, pra poder construir uma bela história, porque, diferente dos últimos anos, né? Mesmo com as críticas que a gente tem aí, o Grupo Fit, esse trabalho bem instável até aqui, tudo mais. Em relação aos últimos anos, pelo menos agora, a gente tem a garantia de que, assim, não vamos perder jogador por qualquer coisa e de qualquer jeito, né? Em outras situações, a gente já estaria aqui imaginando, pô, final da temporada vai chegar uma proposta robusta. Na verdade, a gente tava até querendo que chegasse a uma proposta robusta, pra poder ganhar financeiramente, quitar a dívida e começar a formar um elenco mais competitivo. E agora a gente não precisa se preocupar com isso, né? É um tipo de situação hoje que não faz parte mais da nossa realidade. Então, os esforços, eu acredito, daqui pra frente vão ser em manter Cauli de qualquer jeito, né? Mas, enfim, falei sobre a situação de Cauli, falei também sobre a repercussão nacional, né? Não só pelo triunfo do Bahia, pela forma que aconteceu, mas pelo resultado, pelo gol do meio campo, pelo primeiro hat-trick do Campeonato Brasileiro da Série A 2023, que foi de Everaldo, e por diversas outras questões, né? Mas eu queria falar sobre isso do agora, vai. Ah, antes, uma outra parada que eu lembrei, tava aqui discutindo na resenha com o pessoal, né? Batendo um papo. E eu vi nas redes sociais, você deve ter visto também, não vou nem botar aí na tela, nem nada. Você já deve ter visto, se não viu, se você procurar, você acha. Vai lá no Instagram, bota joanas, que você vai encontrar, e vai entender o que eu tô dizendo. Cara, esse baile, alguns jogos, ele fica em Castelo Branco, né? Alguns jogos, eles têm feito uma ação aí, de dar uma cerveja a Mistel, que eu vi a Mistel, me patrocine, viu? Por favor. Uma cerveja a Mistel a cada gol do Bahia. E ontem o Bahia fez seis gols, cara. Imagina o prejuízo do Bahia. Agora, tá ganhando marketing gratuito, inclusive da gente, porque não tem problema nenhum chegar aqui e falar o nome do Bahia. Inclusive, vou visitar, vou ver se em algum dia de jogo do Bahia eu vou lá pra poder aproveitar. Tomara que daqui pra frente o Bahia faça mais gols, né? Mas, meu amigo, o Bahia foi caminhando pra falência aí, brincadeiras à parte. Tomara que continue fazendo mais gols. No retorno, pra vocês terem ideia, agora, com esse resultado, o Bahia tem um melhor ataque, mas tem a segunda pior defesa. Eu acho que isso, por mais que o recorte do retorno ainda saia pequeno, né? Estamos aí indo pra 27ª rodada, eu acho que existem pontos negativos também pra serem levados em consideração desse jogo. E por isso, o questionamento do agora vai, tá? Eu sei que não é sempre que o Bahia vai levar quatro gols, mas existe um risco eminente de levar gols com frequência. O sistema da defesa do Bahia tem uma herança maldita, herdada aí do trabalho de Paiva, desde janeiro, fevereiro, até hoje, né? Encontra as mesmas dificuldades até hoje. Então, eu acredito que, assim como a gente não vai sofrer tantos gols, com certeza a gente não vai fazer sempre tantos gols, né? Então, acho que, assim, sem ontem, ele tomou uma medida ao longo do jogo que foi fundamental pra poder estancar a sangria. Ele passou as orientações no intervalo, falou sobre a possibilidade de utilizar a estratégia de utilizar três zagueiros, não tinha treinado ele com três zagueiros. Quando o Bahia voltou à frente do placar, quando o Bahia botou cinco a quatro, ele botou os três zagueiros, abriu dois alas, compôs o meio-campo e o time teve muito mais coesão e proteção, né? O Goiás estava chegando com facilidade, começou a recorrer apenas à bola aérea, né? E agora é uma bola aérea que estava sendo muito mais focada, né? Em tirar, porque tinha mais jogadores do Bahia, né? Tinha mais gente ali disposta a rifar essa bola, né? A rebater essa bola e a evitar a chegada efetiva do adversário, né? Então, sobre esse questionamento agora vai, eu acho que ele depende de uma questão, tem um condicionante, que é ajustar esse tema da FSC. Eu acredito, tá? Essa é a minha opinião, que você caminhando pra um 4-4-2, com essa variação pra um esquema de três zagueiros também, um 3-5-2, pode encontrar soluções, encurtar, encurtar, né? O processo de busca pra um sistema de defensivo mais sólido. Por quê? A tendência, quando você tem um 4-4-2, principalmente num desenho com três volantes, sendo que tem volantes desses que são de saída, eu acho que dá pra pensar em um Acevedo, no lugar de um Iago Felipe, né? Aí jogando com o Resende, Acevedo um pouco mais solto, tá assim, Ana Acevedo ontem no lance do gol de Biel, tava dentro da pequena área, ele puxou a marcação também pra Biel poder definir com felicidade, né? Ele, inclusive, aponta, assim, pra Biel poder ficar, né? Depois, eu não tinha visto isso, seguidor que chamou atenção, inclusive lá no Twitter, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a estrutura de um 4-4-2 é interessante pra poder encurtar o espaço de tempo pra busca aí de uma solidez do sistema defensivo, de uma consistência do sistema defensivo, né? Então, eu acho que esse é o caminho. O agora vai depende disso. E o agora vai depende, sobretudo, da disposição dos atletas, né? Eu, nessa temporada, diferente das outras, apesar de um ou outro lampejo negativo, eu não tenho visto de maneira nítida uma equipe apática, uma equipe sem raça, sem vontade, né? O jogo contra o Santos foi desastroso e eu acredito que tem muita coisa pra mudar daquele jogo até o próximo jogo dentro de casa, na Arena Fonte Nova, que é o jogo contra a equipe do Internacional, né? O jogo que vai acontecer aí no meio da semana. Então, enfim, acho que existe aí um caminho pra gente poder ter mais solidez, consistência e, de alguma maneira, encontrar uma equipe que tenha a coesão necessária pra evitar a chegada do adversário e saber aproveitar as suas oportunidades. Então, agora vai ter essa condicionante do ajuste do sistema defensivo que não tem jeito. Apesar do sistema, do esquema de jogo encurtar o espaço de aperfeiçoamento, entrosamento, ganho de ritmo, imposição de estratégia e tudo mais, o que vai efetivamente resolver, solucionar o problema ou chegar próximo disso. É o dia-a-dia de atividade, de treinamento, de trabalho comandado aí pelo Rogério Simo, tá? Outra opinião que eu acho importante, ontem eu falei um pouco sobre isso, mas não me aprofundei. Dupla de zaga, tá? Eu entendo que o problema herdado por pai é estrutural, mas eu acho que você ter uma dupla de zaga também qualificada, que passe mais segurança e confiança, faz com que de alguma maneira você possa ali encurtar também, assim como um novo esquema de jogo, o esquema de 4x2, uma dupla de zaga que tenha mais velocidade, mais mobilidade, tenha mais qualificada, tenha mais estatura e consciência de posicionamento, pode fazer com que a gente caminhe pra esse lado aí, de não sofrer tantos gols, tá? Então, pra mim, é inquestionável o Gabriel Xavier titular desse time, sem discussão, e alguma coisa deve ser pensada pro lugar de Vitor Hugo, porque não dá pra recuperar até atletas em situação como essa, apesar da grande partida de Everaldo, que pra mim tem o dedo de Senna, claramente, né? Porque a gente viu ali eles posicionando melhor, fez dois gols dentro da pequena área, o outro finalizando de primeira, coisa que faltava pra Everaldo, né? E aí já pode detectar. Então, eu acho que o sistema defensivo depende também de zagueiros competentes e que diminuam a nossa margem de erro, né? Então, eu apostaria em Gabriel Xavier com o Marcos Vitor ou o Raul Gustavo. Acho que é distante essa possibilidade de Marcos Vitor, porque o Senna não tem utilizado, mas o Raul Gustavo é uma oportunidade, é uma possibilidade, e ele joga mais pelo lado da esquerda e também é um zagueiro que sai um pouco mais, né? Então, enfim, eu acho que seria interessante a gente pensar nessa possibilidade. Não acho que no momento como esse seria oportuno colocar a Rezende na zaga, apesar dele sair pro jogo, né? O Senna até falou que se ele for botar três zagueiros, um deles tem que sair, tem que construir. E seria a Rezende. Mas, sem Rezende ali no meio, a gente perde a proteção na cabeça de área, né? Aquela solidez, a consistência ali pra poder dificultar a infiltração do adversário. Então, o agora vai depende disso. Depende do ajuste do sistema defensivo, né? E também desse empenho pra poder fazer as coisas acontecerem, sobretudo dentro de campo. Esses dois jogos que a gente vai ter agora pela frente, o Bahia não pode perder a oportunidade de vencer, tá? Com todo respeito ao Internacional e a Fortaleza, que são duas boas equipes. O Internacional, inclusive, tem um Grenal aí, agora, né? Pode ser que as coisas fiquem até melhor pra gente nesse jogo, porque se a gente ganhar, a gente pode passar o Inter, se o Inter não ganhar o Grenal. Então, esse trabalho mental, de confiança e tudo mais, é muito importante. E eu acho que ele vai passar isso ao longo dos próximos dias de treino. E ele tem essa característica, né? Tem um jeito que passa isso. Que, pô, ele tem que afirmar o resultado que aconteceu contra o Goiás, sabe? Não dá pra acontecer a mesma coisa que aconteceu posteriormente no jogo contra o Coritiba. Então, você tem que afirmar a sua capacidade e a sua competência de buscar o resultado pra poder buscar essa consistência maior dentro do campeonato, né? Tem que ganhar do Internacional de qualquer jeito, tem que ganhar do Fortaleza de 4x8. Obrigação do Bahia é conseguir esses resultados positivos aí pra poder trazer a tranquilidade prometida pro torcedor e tão almejada pelo torcedor. Que não é nada muito distante, mas que tá sendo difícil de ser conquistado, né? E aí, ganhando esses dois jogos aí de casa, acho que o Bahia caminha pra tentar fugir efetivamente dessa briga. Porque, por enquanto, ainda tá bastante ali no bololô, tá? Mas vamos acompanhar os jogos da rodada aí e depois eu faço mais um vídeo pra vocês falando sobre isso. Provavelmente direto lá de Pituassu. A gente estará lá no estádio metropolitano de Pituassu pra a semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Vou tentar fazer um videozinho de lá pra poder trocar uma ideia com vocês. Falar sobre o que teremos pela frente depois aí de alguns resultados nessa rodada de campeonato brasileiro. Essa 26ª rodada importantíssima para o Esporte Clube Bahia, né? De um Vasco empatando em casa, de um Santos jogando fora, de um Grenal, né? Com o Internacional enfrentando a gente na 27ª rodada. A gente pudendo, inclusive, passar eles caso eles não ganhem o Grenal, como eu disse. Rodada importantíssima pro Bahia, talvez a mais importante até aqui do campeonato pra poder realinhar a órbita, né? E fazer com que o Bahia caminhe pra poder sair dessa situação extremamente complicada e delicada, tá? Mas agora vai, torcedor. Fala aí nos comentários. Quero saber seu ponto de vista, sua visão. O que é que você pensa, o que é que você acha. Vamos lotar a fonte. Eu acho que não precisa chamar de torcida, mas vamos lotar a fonte contra o Internacional pra poder empurrar a equipe e a gente buscar esse resultado positivo. Agora vai, se Deus quiser, vai. E aí, seinizаете. É isso aí? Não, não. São опасas. Carmen também vai, sim. anestesia.